Que dia é hoje, Sr. Edson? Hoje, 28 de junho de 2020, precisamente 19 e 15 minutos, lendo o... Domingo! Estamos na casa de Sr. Edson. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler a mini Bíblia Sagrada do Novo Testamento de Lucas. Lucas. É o seguinte, ó. Só uma apresentação. Mini Bíblia Sagrada Novo Testamento. A história dessa opúscula é o seguinte. Em 1971, começou a mediunidade de Sr. Edson. Em 11 de maio de 2007, ele fez uma apresentação desse trabalho, aonde ele conta que alguns amigos espirituais o procuraram e perguntaram se ele poderia ajudar a fazer uma... uma obra aonde os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João apresentassem os seus textos, né? Conforme tradicional, porém na forma de versos. Ele aceitou o desafio e fez essa apresentação. Iniciando. Mini Bíblia Sagrada, Novo Testamento, resumo dos versos do 4 da Evangelista. E hoje falamos do Lucas, amigo, leitor e confrarte. Com o objetivo de receber maiores esclarecimentos evangélicos, foi-nos aconselhado o estudo da Bíblia Sagrada, embora reconhecidamente, estando despreparado, aceitamos o desafio e iniciamos um estudo sobre a genealogia, vida e obra de Jesus, contado pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Propomos-nos em aprenderem, na medida do possível, informar, versando os capítulos e versículos ditados da Boa Nova. Constatamos que o Novo Testamento de Jesus poderia ter sido assim resumido. Quatro evangelistas. Mateus, 28 capítulo. Marcos, 16 capítulo. Lucas, 24 capítulo. João, 21 capítulos. Na impossibilidade de transcrever integralmente todos os textos sobre a obra do Meico Rabone Nazareno, procuramos versar os fatos, parábolas vivas e obras de Jesus. Na incapacidade de escrever integralmente todos os versos sobre o amigo Meico Rabone Nazareno, procuramos versar os fatos, parábolas, vida e obra de Jesus. Totalizaram-se assim, 898 estrofes, 3.592 versos, sentido ACBD, 4 versos. Certamente, pecamos em muito, em equívocos, dada a nossa incapacidade. Porém, o esforço aí está à disposição crítica de amigos e confratos que se detiverem na leitura e que, certamente, se somarão nesse sinergismo da boa nova, ou melhor, do bem maior, enviando-nos avaliações e abençoadas correções dos inevitáveis enganos. Desejando já, agradecido, Franca, aos de maio, 2007. A residência da época era da Marechal Caxias, 24 e 87, Franca. A gente fez já a gravação, em dias anteriores, dos evangelhos de Mateus, Marcos e João. Bom, se alguém quiser ver esses textos, basta colocar Edson Cláusino Sene, evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de João. No caso, a gente fez uma primeira experiência na leitura do evangelho de Lucas. E, na época, ele estava muito cansado. Então, nós resolvemos fazer uma releitura, porque são 24 capítulos. Ele fez uma leitura até o capítulo 12, na outra versão. E agora a gente vai tentar fazer uma leitura só do primeiro ao 24º capítulo desta obra. E vai ser um momento só disso, porque senão fica muito cansativo para ele. Existe um trabalho de apresentação do evangelho de Lucas, que a gente colheu nas enciclopédias. Que fala o seguinte, ó. Evangelho de Lucas. Lucas, século I d.C. No Novo Testamento, amigo de Paulo, é, ao que parece, bastante fiel durante o período de encerramento, de encarceramento do apóstolo. Romanos 16, 21. 1 Timóteos 4, 11. Segundo a tradição eclesiástica, foi médico e autor do livro Atos dos Apóstolos e do Terceiro Evangelho Sinóptico. Magnificat, um dos cânticos da Igreja Cristã, que se pronuncia nas vésperas, em Entardecer. E um hino jubiloso de louvores. Foi inspirado no relato do encontro entre Maria, mãe de Jesus, e sua prima Isabel, mãe de João Batista. No Evangelho segundo São Lucas, primeiro, 46 a 55. Isso está na enciclopédia Microsoft, em carta, 1993-2001. São Lucas, santo da Igreja Católica, MC 70, um dos quatro evangelistas, companheiro de São Paulo, foi, por ele, influenciado na composição do Terceiro Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Esses livros bíblicos relatam uma série de acontecimentos que ocorreram na vida de Jesus, dos apóstolos Pedro e Paulo e do próprio Lucas. Segundo a tradição, Lucas era o amado médico, mencionado por São Paulo. Os estudiosos acreditam que Lucas acompanhou São Paulo em duas de suas viagens missionárias e mantinha um diário de suas viagens. Lucas já acreditava em Jesus Cristo, quando conheceu Paulo. Uniu-se a Paulo em Troade, em Troade, e foi com ele à Macedônia. Daí em diante, Lucas foi companheiro de São Paulo. Seu conhecimento de medicina deve ter sido de grande ajuda para ele. Lógico, o Paulo foi apedrejado várias vezes, né? Se não fosse o Lucas médico do lado dele, estava morto. Lucas provavelmente nasceu em Antióquia, na antiga Síria, agora Turquia, de família não judaica. Recebeu boa educação, estudando as grandes obras, assim como a medicina. É o padroeiro dos pintores e dos médicos. Isto está na enciclopédia Kugam, é o Sais Digital 2004. Uma introdução a respeito do Evangelho de Lucas. Segundo o Evangelho segundo São Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. A tradição da Igreja que data este Evangelho no final do século II. Colonicenses 4, 14. Um dos meus colaboradores, diz Paulo, em Filipenses 1, 24. Mencionado por São Paulo, a mesma tradição também considera Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, que juntamente com o Evangelho que leva seu nome, costuma ser considerado uma obra maior. Nos primeiros anos do cristianismo, a maioria dos especialistas modernos aceitam que Lucas é o autor de ambos os livros. Embora alguns, devido à contradição entre as cartas de Paulo e o que deles se conta em Atos dos Apóstolos, duvidem que Lucas e Paulo estivessem estreitamente associados durante a obra missionária desse último, deste último. Atualmente, acredita-se que o Evangelho de Lucas foi escrito na década de 70 a 80 d.C. Conteúdo do trabalho de Lucas. O contexto de Lucas é o mesmo do Evangelho de São Marcos. Mas Lucas ampliou o relato de Marcos através de duas importantes interpolações. Isto está em Lucas 6, 20 e 8, 3. 9, 51, 18, 14. O Evangelho de Lucas pode ser dividido em seis sessões. Prólogo, 1, de 1 a 4. Relatos do nascimento e infância de Jesus, 1, 5 e 2, 52. O Ministério de Jesus na Galileia, 3, 1 e 9, 50. A viagem de Jesus à Galileia e Jerusalém, 9, 51, 19, 48. A pregação em Jerusalém, 20, 21. Paixão, Ressurreição e Ascensão de Jesus, 20 e 21. Não, 22 e 24. O prólogo onde Lucas expõe suas razões para escrever o Evangelho e a autoridade para fazê-lo estar dirigido ao ilustre Teófilo 1, 3. A narração de Lucas sobre o nascimento e infância de Jesus foi a mais importante para dar forma à celebração os grandes hinos conhecidos como o Magnificat, 1, 46 e 55, e o relato de Lucas a respeito do Ministério de Jesus na Galileia é similar, com poucas exceções, ao lado do Evangelho de Marcos. Por outro lado, em Lucas, a descrição da viagem de Jesus até Jerusalém, atravessando Samaria, isso está em 9, 51, 19, 48. Contém informações que não aparecem nem em Marcos, nem em Mateus. É, sobretudo, esta parte, denominada por numerosos especialistas, Sessão Especial de Lucas, a que oferece qualidades distintas desse Evangelho. Para seus relatos acerca do Ministério de Jesus em Jerusalém, Lucas 20, 21, e da Paixão e Ressurreição, Lucas 22, 24, Lucas volta a recorrer a Marcos, Acrescentando a narração apenas as últimas palavras de Jesus aos discípulos, Lucas 22, 21, 38. Suas palavras, a caminho da cruz, Lucas 23, 28 e 31. As palavras dos dois ladrões, crucificados, Lucas 23, 39 e 43. As aparições de Cristo ressuscitado, no caminho de Emmaus e em Jerusalém, Lucas 24, 13 e 49. E a ascensão de Jesus, Lucas 24, 50 e 53. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gentios. O objetivo declarado do evangelista é a universalidade. Lucas, mais que Mateus e Marcos, tenta situar a pessoa e o ministério de Jesus dentro do tempo e do espaço. Enciclopédia Microsoft em carta, 1993, 2001. Agora, seu Edson, o trabalho de versar o texto de Lucas. Aqui dentro, começa aqui. Não, eu sei. Eu sei. São 24 capítulos, ele vai falar capítulo 1 e tocar até o último, senão fica muito monótono. capítulo por capítulo, versículo por versículo. Evangelista Lucas, capítulo 1, diz o seguinte, é Lucas, em seu prefácio, fala, pois, da narração, diz não ser o lácio, a teófilo, a louco salvo. Sabeis então da verdade e da verdade que tem, tudo escrito, não metade, e outras verdades que vem. Nascimento de João, conta, ou então, que Zacarias e Isabel, em união, a bistúdia de Criciê. Resumindo, Gabriel, anuncia nascimento, Deus Jesus era fiel a Deus em todo momento. fala então que Isabel, sexto mês, de gestação, as bênçãos que vêm do céu, vem por tanta louvação. Maria visita Isabel, que morava em Judá, uma visita de mel, aos corações de alegrar. O cântico de Maria, que fala aos corações, de três meses, noite e dia, falando em orações. Falou bem, pois, da bondade que o Senhor depositou, sua vida, a caridade que ao mundo anunciou. Nascimento, João Batista, que chegar ao seu momento, qual o seu nome? Qual a lista? Contradições, nascimento. Fala então em Osacarias, que por vós não tinha não. João Batista, então, seria seu nome da união. Canta então Osacarias, bem cheio do Espírito Santo, da salvação que seria do filho em todo o campo. E o menino crescia até Israel, seu preparo ali, veria um caminho bem de féu. Nascimento de Jesus, e que vem o alistamento, e Jesus assim em luz, chegava seu nascimento. Sem local, definido, o nascimento chegava, num local bem redimido, na manjedoura que estava. Os pastores de Belém visitaram o menino, com muita luz do além, viram quão bom o menino. Circuncisão é Jesus, foi cumprido o mandamento, é macho, com muita luz, é de Deus o juramento. Oferece, então, pombinhos para purificação, que sabia, então, anjinho dessa lei e dessa nação. Simeão também a Ana, que filhos de Fanuel, com idade que irmana muita luz e muito féu. Abençoou Jesus Cristo, já dizendo o Deus Senhor, Ele que eu bem haja visto minha vida e meu penhor. O menino com louvores, encontrava no templo, com a loucução e louvores, falava todo momento. Procurado por seus pais, dizia do ensinamento, nos negócio e que mais interessa ao firmamento. Pregação de João Batista resumia em seu batismo, arrependa-se artista de todo exclusivismo. Ele falava bem da hora que, chegava o seu momento, eis que aqui, ali e agora, que todo arrependimento. Da água batize e rogo, mas um outro vem depois. Do céu que eu mesmo afogo, é luz que vereis, pois. O batismo de Jesus, João Batista o batizou e tamanha dessa luz que o Pai já consagrou. Como o comba apareceu bem diante da multidão, é uma luz ofereceu a quem viu na escuridão. genealogia de Jesus que é filho de José, Eli de Matad em luz, Levi Malik Janai de José, Diamose de Naum, Eslinagai e Matai, Matatias e Semei nenhum, José que juda empate. Joanã de Reza aqui e também Zorobatel antes Neri e Melki e também Salatiel Melki que é de Adi Cozão Hermoldão e El Jorim Matatiali vem Jesus e Lietzer tem Levi e o Simeão Judá José e Eliakim e Meleá e Mena que são Matatá Natan e Davi Obede Bos e Sala Vengecé ou Nazon Animadá de Tará Ademim e Armin Esrem Esrom Fares e Judá e Jacó e De Isaac de Abraão e de Tará de Naor e de Senique Ragaú de Faleque e de Eber de Sala Cainã e Arfajax Breque de Senoé e Lameque Matos Salá e Noque Jared Maleléu da Canilé e Enós de Sete Adão que pede é Deus Supremo em nós a tentação de Jesus foi assim tentado ao lugar que o conduz tudo isso idolatrado leva o monte a cidade também outros prazeres fala que bem na verdade transvira os seus deveres mas Jesus o expulsando diz então sua missão continua jejuando e também em oração expulso de Nazaré pela sua autoridade sebedor da Cleique que é em Isaías fala verdade diz que há premonições em Isaías que fala de todas as revelações ao povo e nunca cala cura o foi demoniado exclamando em alta voz quer ter conosco enviado sai dele deixa sós e o demônio assim saiu do corpo daquele homem coisas que ali não viu se era homem ou lubisomem a pesca maravilhosa com discípulo e presente caírio e palvorosa tanto peixe que ausente diz a Pedro do trabalho que tem a realizar não faças tanto embaralho Pedro tu vais curar cura do leproso que vem do nosso senhor sua aparência horrorosa e Jesus tem seu penhor fica limpo de Jesus e todos maravilharam viam todos sua luz mas nunca pois se armaram cura de um paralítico que tentava aproximar não sabia se levítico que queria só sarar de Jesus aproximou perdoou seus pecados o enfermo alissarou e ficaram indignados vocação de Levi se na recebedoria siga-me que vi diz o mestre com alegria grande festa ofertada mas também acusações os que ali a vida dilatada os doentes as orações não vim pois curaram os sãos os enfermos que porém e os juntos de hoje são pecadores que hoje tem bem acerca do jejum das bodas e de teus filhos convidado por nenhum segue algum dos seus trilhos outro novo e outro velho não se deita ao contrário como diz o evangelho sem amor sem corolado Jesus o senhor do sábado seu alimenta a espiga por muitos ali amado por outros só intriga fala pois que de Davi teve fome e alimentou dos pães que estavam ali e os outros ofertou o homem de mãos mirradas sábado na sinagoga eis que mãos estropiadas do homem ali rebona pergunta daquele dia de curar era pecado o homem de alegria não Jesus estou curado eleição assim dos doze que baixou relaciona e o bem que ali se ouve é unidos funciona eis então relacionados servidores registrados e a todos já mencionados fiéis e batizados Simão Pedro e André Tiago e também João o Mateus e o Tumé e também pois o Simeão Tiago filho de Afreu Judas filho de Tiago Felipe Bartolomeu de Escariote e Judas Trato o sermão que é da montanha e dá bem-aventurança que as refeições tamanhas serão poucas as abastanças continuamos que tem fome fartarão e sem tristeza falarão só o seu nome sem miséria só riqueza das injúrias e rejeição por tom por onde deva ir só tristeza e aflição espera que marri dizei bem escutai então que neste dia no galardão alegrai pois do céu só alegria resumindo o comando do que é o servo do cinturião que a vista recebeu sarou pela oração pelo que obedeceu ungido o pé de Jesus pecador assim o fez com um gueto e tanta luz Jesus explicou de vez que a mulher listava muitos eram seus pecados mas bonito ela cantava e seus erros perdoados mulheres já com seus bens é Joana e a Maria serviam como ninguém e juntavam noite e dia os de Madalena e Cusa já curadas foram então dar ao mestre sem recusa apoio e servidão é do semeador que se diz a semear e na terra o produtor obstáculos a encontrar no final da terra boa e de um a cem e o fruto não se trabalha à toa o simples do mesmo no bruto comparando esse exemplo ao trabalho que faz enfermo mesmo em tempo recompensa o bom de feira Herodes e João Batista que mandaram a degolar o primeiro é que eu dar lista eis que um a interrogar que é pois o missionário acredito não ser João e o tetarca visionário não resposta não multiplicação dos pães é Jesus que assim ordena que se enfilere as mães vê o que não pode e amena cinco pães e cinco peixes foi tudo que ali restava multiplica então os feixes eis que o povo então fartava a fartura foi de mil cada pão e cada peixe a soma foi de cinco mil ou sobra pondo em feixe a confissão que dia é Pedro é o mestre quem pergunta que diz expõe do enredo sobre mim e o que assunta de várias alocuções serias ou um profeta não falam em aberrações o Cristo de Deus é a meta fala Pedro em sintonia e Jesus bem o afirma e também em nostalgia sendo morto reafirma cada um leva a cruz e segue filho de Deus que em vida vê-la luz seguindo exemplos seus eis a transfiguração o João e o Tiago não eram aberração nem tampouco alguns do mago Moisés e Elias aparecem lá no morro e todos eles perguntam pois carecem de fazer tenda a eles cura do jovem lunático que retinha um demônio é o pai já bem apático declarou seu pandemônio que os servidores não tinha o poder de os expulsar e Jesus então que vinha expulsar depois sarar disse então da pouca fé e do jejum necessário ao espírito que ele é persistente em seu glossário o maior reino dos céus foi falado em assembleia para não ficar ao levo eu aqui mais uma ideia e o menino ali mostrado foi dito pelo senhor se não for bem comparado é da lei este peim quem não é contra é por nós aí ao mestre disse João quem alguns falar de vós sobre pois de expulsão e o mestre retribui que com ele tudo bem na casa do pai não exclui todos que ele vem samaritano e Jesus e o mestre que em turitita pousado a leme sem luz a samaritana que critica desde que desde que iam a Jerusalém pareciam bem por isso não deram pousada a ninguém nem a eles nem ao Cristo e os discípulos indignados voltam ao mestre comentando como Elias afrontado que o céu vai exterminando é então Tiago e João quem comenta esta passagem parecia pois então que mandavam na viagem que desça a fogo do céu e assim bem os consuma palavra dita ao léu sem razão e de nenhuma acredito dessa forma que servidores pensavam bem a medida e sem norma os seus poderes usavam mas o mestre respondendo não sabei da qualidade nem porque estás vivendo deixe entrar nossa cidade dos que seguem a Jesus disse um vão te seguir e o outro que se conduz deixa pois e também mas primeiro bem queremos ver os nossos interesses e depois te seguiremos com mandamentos 10 diz então assim o mestre a raposa tem covil a aves nil compreste e o filho do homem nem tio e os discípulos são setenta e a missão bem ordenada eis que vos digo aguenta será mais bem adençoada quem recebe servidores são bendito os que estão com pergaminhos e louvores muito ali se salvarão depender pois dessa gente não ide de lugar algum o que tiver em frente precisa ser jejuar desse dom e de tiro menor rigura verá quem impedir esse giro na forma de anunciar é do bom samaritano a parábola do bem que de bom e sem engano serviu como ninguém de Jerusalém a Jericó o homem é assaltado espancado com esse dó deixando todo ao quebrado passa então o sacerdote e também pois o levita como não era o malote não o vê nem o habita passa de largo e não crê quem parece ter a lei mas maritano quem vai e que pode ali que eu dei faz então a cobertura ao enfermo ali caído em sua calvalgadura dá-o tudo ao desnutrido o mestre compenetrando a seguir e lhe diz então quem finalizando fez a obra com razão foi então samaritano que do primeiro teve dó eis então ali seu mano não deis em redor era ali Marta e Maria que visitava o senhor irmãos bem pois que diria que a Maria tem louvor disse pois então a Marta que Maria não trabalhar pois ali estava farta ela não auxiliar diz então em cumprimento que Maria preferiu Jesus e o ensinamento que a Marta não viu oração dominical também João assim falou pai nosso celestial daí o pão se nos faltava perdoai nossos pecados como nós o perdoamos para sermos libertados assim seja te rogamos do amigo importuno é a palavra que digo foi de noite não de urno que aparece o amigo altas horas eis então o de dentro ali responde deitei-me não tenho pão vá andando aí por onde e Jesus assim que emprega e também o exemplifica quem já tem água não nega nada pois se justifica qual pai da pedra aos filhos que de pão pede um pedaço onde está assim seu brilho do pai neste tilhaço e de peixe uma serpente ou de ovo um escorpião sendo mal fica contente e Deus qual a opinião das fêmeas dos fariseus expulsando então demônio dizem que é um dos seus Belzebú então camponha e Jesus contrariando a questão dos fariseus diz que se expulsando não é pois nenhum dos seus que é uma casa dividida nunca reina em seu redor sua missão é cumprida no seu Deus é o maior quem não vigia e não ora o espírito volta então e com sete comemora o retorno à invasão sinal de profeta Jonas é Jesus que mesmo fala não tereis pois essas zonas que se profeta que fala eis que pois quem é maior que a Jonas um profeta conheço-vos bem de cor alegrai-vos com essa meta a candeia que é do corpo não se esconde nem se oculta novelador e não a horta que se vê que não se revolta o corpo tem a candeia que é o olho luminoso não se esconde nem da peia brilha não há mais luminoso a censura dos fariseus aos escriba que também Jesus que vem junto aos seus sempre fala só de bem escriba-se fariseus sois aqui bem os primeiros hipócritas não é de Deus és condenados inteiro fala então em sinagoga do fermento que eles têm e do aqui ali se roga com intenção que vinham alertado por doutores que a palavra os afronta diz Jesus que com louvores não parece o que remontas não temer assim os homens não temer se o corpo muita mata não tem mais com o bisome sendo morto não contrata quem blasfema contra o filho ser liar pois perdoado e ao espírito com brilho do perdão não relembrado é do rico e sensato a parábola do mestre que creiais mesmo em mato reproduziu em camprestes fomentando assim o caso diz do rico agricultor que semeia os seus passos sementes com mais pudor produzindo tanto fruto não sabia o que fazer meio celeiro bem bruto e muito vou enriquecer não é porque a letra que não foi bom não sei se a lei todos os homens né mas o Deus de Abraão disse então assim aos poucos vens a mim pois com razão hoje como estou bem novo está bem novo solicitude pela vida diz o mestre não tem mais de beber comer enriquecido Deus é poder não julgais aves do campo do o corvo lírios Deus alimenta não sejai nem teja estorvo só façais e não comenta Salomão e sua gente nem a Deus assimilou a gentileza diferente só o Pai que nos criou diz também deixa eu ver um pouco deixa eu descanso depois diz também eu vou voltar o conjunto de estrofes para poder alertado por doutores que a palavra os afronta diz Jesus que com louvores não parece o que remontas não temer assim aos homens não temer que ao corpo mata mas temais com o abisomem sendo morto não contrata quem blasfema contra o filho ser lhe após perdoado e ao espírito com brilho do perdão não não relembrado é do rico insensato a parábola do mestre que cereais mesmo em mato reproduziu em campestre fomentando assim caso diz do rico agricultor que semeou nos seus vasos sementes com mais pudor produzindo tanto fruto não sabia o que fazer meu celeiro bem bruto e muito vou enriquecer mas a Deus mas o Deus de Abraão disse então assim aos poucos vens a mim pois com razão hoje como está bem louco solicitude pela vida diz o mestre não tem mais de beber comer enriquecida Deus é poder não julgais aves do campo ou corvo lírios Deus alimenta não pensais nem seja estorvo só façais ele não comenta Salomão e sua gente nem a Deus assimilou a grandeza diferente só o Pai que nos criou diz também do despojai de vendas e de esmolas nunca pois se apressai de encher vossa sacola é do servo vigilante a parábola que nos conta que o se girar novamente através de sua monta ao que não se preparou ele falou não o conheço ao chegar ele açoitou desde o fim ao começo ao que estava vigilante a hora desde primeira que não soube do constante pago pouco em derradeira Jesus traz fogo e dimensão que na terra compromisso antes da dissertação conta ele tudo isso cuidai vós que trago a paz não vos digo a dissensão em cima três ou dois não mais estarão em comunhão pai e filho ali então estarão a discordar filho e mãe acordarão mas sogra a separar é então os sinais do tempo não sabeis bem o que é chuva água até vento tens a medida sem fé mas a justiça divina não sabeis quando ela vem mesmo jovem ou menina a justiça sempre tem dos galileus mortandade e a torre de siloé dezoito que são na verdade quer assumir sem ter fé mas se não arrependeres dos pecados cometidos e não cumprir os deveres vós sereis advertidos diz então o seu senhor senhor que esterque por três anos mas se não eis o horror que a corte vive em panos a parábola da figueira que foi secar até as raízes se fruto amargo ou limeira secaram as infelizes de uma dama mulher de uma mulher paralítica eis a cura e infernidade sob forma a eclíptica na junta e nas massacradas massacradas no no outro bloco já está bastante cansado não perde o sentido da a gente parou no mesmo lugar certo aí depois a gente assiste essa gravação de hoje e assiste anterior e vê vamos parar aqui é o mesmo lugar aqui ainda tem um pedaço bom não metade falta metade que o senhor leu é doze 24 pronto não é doze aqui é treze então vinte e quatro aqui ó aqui entra João aqui começa aqui mas falta muito o senhor não vai conseguir ler não filho aqui é Marcos ó aqui é Lucas não é antes aqui peraí ó João é Marcos né Lucas é Lucas você está lendo Lucas espera é aqui ó opa é aqui João acabou aqui ó ó Lucas olha quantos que faltam falta muito é frente e verso e duas colunas não porque a outra vez a gente parou no capítulo doze e faltava vinte e quatro só que o senhor já tinha lido um capítulo inteirinho de outro evangelista agora agora o senhor leu só a metade que já cansou então senão quem está ouvindo não consegue acompanhar entendeu então a gente começa exatamente onde parou da outra vez que é no capítulo doze é no mesmo pé no mesmo lugar o que que é isso a diferença de uma página é como é quer dizer falar a verdade dá um trem não é é normal não eu mas você sabe o que que é a leitura com as letras pequenas você não enxerga agora você pode ver que a grande pode pegar o caderno inteiro que vai porque as pequenas tem que esforçar é o óculos é fraco com oito fraco quer dizer eu vou precisar do que de uma lupa que olha lá bem então eu vou encerrar esse capítulo para a gente fazer um outro bloquinho de encerramento não vale mais nada você quer achar não? deixa a gente vai ler só esse aí porque está meio pesado você não tem conta nada meu Deus que é